Eu sei que vamos chamar de maluco, mas que seja maluco pelo Cruzeiro Eu já rodei o Brasil e fui até o outro lado do mundo E se tem uma coisa que eu aprendi, é que a sua casa é onde seu coração bate mais forte Muitos chamam de loucura, eu chamo de amor Torcida Cruzeirense, voltei